Bom dia amigos da piscicultura top do Brasil, vamos fazer nosso manejo hoje, tirar a estilápia grande, colocar nas caixas d'água e colocar a estilápia já de 400 gramas, 1.000 kg, todas no tanque grande. Vai acompanhando aí que daqui a pouco eu vou mostrar mais um pedacinho para vocês. Bom dia amigos, fica com Deus.